Você, meu caro gamer, que acompanha a Central, sabe muito bem que a gente odeia as companhias do mundo dos games que mentem, enganam e censuram os seus jogadores por apenas criticar alguma coisa que a gente discorda. Olha, com certeza a pior de todas é a Blizzard Entertainment. É irônico porque, se vocês darem uma olhada nessa imagem aqui, esta é uma estátua que está na frente do escritório da Blizzard e embaixo temos os dizeres, every voice matters, cada voz importa. Então galera, pra Blizzard, toda opinião é relevante, toda crítica é uma maneira de você melhorar, né? E todos são incentivados a falar, ouvir e respeitar as opiniões. Ah cara, enfim a hipocrisia, né? Enfim a hipocrisia. Galera, quem fala com vocês é o Alago da Central. E agora eu e o Aide vamos mostrar pra vocês mais uma nova história, mais um novo acontecimento, né? De censura e mentiras que a Blizzard Entertainment tá tentando empurrar por debaixo do tapete pra fazer você esquecer como que eles são um completo lixo, escroto e esgoto da indústria dos games. Eu fico triste com quem acredita nessa história da carotinha deles, que eles se importam com a opinião dos outros. Porque na boa, velho, eles só se importam pro dinheiro. Eu vou refazer a estátua deles. Todas as vozes que concordam com a Blizzard importam. Porque se você não concorda com eles, automaticamente você vira inimigo. Então você pega aí Hearthstone ano passado, a polêmica inteira de censura. Agora, esse caso de hoje que a gente vai trazer pra vocês com funcionários. Mano, a Blizzard só se importa se você estiver lá na palma da mão dela. Se um dia você destoar dessas pessoas e criticar qualquer coisa, sua opinião não importa e sua voz não importa. Então assim, Blizzard, deixa de ser hipócrita. E se você estiver vendo esse vídeo com um community manager, sei lá, alguém da Blizzard. Mano, leve isso aqui como uma crítica. Não é assim que tá no site de vocês? Pois é, né? Então galera, a gente vai passar pra vocês mais essa história revoltante. Mais um caso que tá acontecendo. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outra às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. Olha galera, antes de começar o vídeo, eu só gostaria de mostrar pra vocês esse texto lindo que a gente tem aqui no website blizzard.com, né? Barra missão, né? Qual que é a missão da Blizzard como uma companhia? Aqui é dito que toda voz importa. É clássico, né? Every voice matters. E aí é dito o texto. Grandes ideias podem vir de qualquer lugar. A Blizzard Entertainment é o que é hoje por causa das vozes de nossos jogadores e de cada membro da companhia. Todo funcionário é incentivado a falar, ouvir, respeitar outras opiniões e adotar as críticas como apenas mais um caminho para grandes ideias. Que linda a Blizzard, né? Ela apoia todas as vozes, ela apoia todas as opiniões. Tem que criticar mesmo, galera? Porque só com a crítica a gente vai melhorar. Porra! Quem dera isso fosse verdade, né? E olha que a gente não precisa nem lembrar do caso do Blitz Chang, aquele jogador de Hearthstone. Lembra que foi censurado, perdeu o campeonato, perdeu o prêmio. Foi banido pela Blizzard porque simplesmente demonstrou apoio aos protestos de Hong Kong. Não, daqui é coisa nova. Galera, pra vocês entenderem essa história, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Em 2019, logo no começo do ano, a gente até trouxe um vídeo aqui pra vocês de uma notícia bem pesada que foi no mundo dos games. Que foi a Activision Blizzard. Essa aqui, pra você que não sabe, é uma companhia só. A Activision e a Blizzard são uma única empresa. Elas trabalham separado, elas lançam jogo separado. Mas é uma única companhia. Demitiu um total de 800 funcionários no começo de 2019. Os caras demitiram 800 funcionários. E sabe qual que é o mais irônico? Eles estavam fazendo lucro, né? Em 2018 foi dito que eles tiveram resultados recordes de lucro. Em 2018, a Activision Blizzard foi o ano que ela mais lucrou na história da companhia. E mesmo assim, eles tiveram a cara de pau de demitir 800 pessoas. Só essa notícia já é revoltante. Porque a cara de pau deles é realmente absurda. E eles falaram, né? Que tava difícil de manter, né? Não sei o que... Engraçado, né? Falaram que tava difícil de manter os caras. Sendo que eles tiveram recordes, né? Lucros absurdos. Mas aí, galera, como se não bastasse toda essa situação, o que que aconteceu? Algumas semanas, alguns poucos meses após essas demissões em massa, essas 800 pessoas que foram demitidas, o que que aconteceu? Um community manager, um líder de comunidade da Blizzard, postou nas redes sociais. Você é apaixonado por Hearthstone? Apaixonado pela comunidade? Quer trabalhar na Blizzard? Se as suas respostas são sim, venha se juntar à nossa equipe. Ele mandou um link, né? De blizzard.trabalhos.com Que é pra você mandar o seu currículo pra trabalhar na Blizzard. E aí, a usuária do Twitter, Christina Mikkonen, postou Isso é sério? Você tá falando sério? Você tá de zoeira com a buceta que eu não tenho, Chris? Ela literalmente respondeu Are you fucking serious now, Chris? E pra você que não sabe, Christina Mikkonen era uma líder de comunidade na Blizzard. Que foi demitida nessa onda de 800 pessoas. Então, olha só a audácia, olha a cara de pau da Blizzard. Eles vão lá, batem lucros recordes de 2018. No início do ano, demitem 800 pessoas e três meses depois eles postam Ô, você quer um trampo de líder de comunidade? Vem se juntar à Blizzard. Mano, é claro que a Christina, que era a antiga líder de comunidade, ficou puta. E mandou, mano, é sério isso? Vocês estão de brincadeira com a minha buceta. Ela mandou isso logo em 2019. E aí, o que que aconteceu? Galera, veja bem. Christina, ex-funcionária da Blizzard, E claro, ficou revoltada com o que aconteceu do ano passado. E desde então, ela tem, né, falado alguns podres da Blizzard desde então. Desde então, ela tem criticado a Blizzard pelas suas práticas lixo. Todo mundo sabe que a Blizzard é um lixo completo em práticas com o consumidor, né? E o que que aconteceu? Ela é casada com um streamer e youtuber chamado SavageZ. Ele é um pro player, ele é um jogador profissional de Hearthstone. Então, o que que aconteceu? Este jogador, que é marido dela, ex-funcionária da Blizzard, agora, acreditam ou não, senhoras e senhores, ele está sendo banido e censurado de participar em eventos da Blizzard. Por quê? Porque a mulher dele é ex-funcionária. Vocês acreditam que, tipo, a Blizzard não quer só censurar ela? Ela quer censurar ela e o jogador que não tem nada a ver com a história, mano? É, tipo, só é casado com ela. Não, sabe o que que é engraçado? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu estou começando a fazer lives e tal, aí pensa que um anunciante quer patrocinar meu canal lá, na Twitch, por exemplo, certo? Beleza. Aí, ele faz lá os contratos, faz tudo, beleza, eu começo a trabalhar para esse anunciante. E aí, do nada, ele descobre que eu trabalho com você, ok? Certo. E ele vê que você é uma pessoa que xinga, que fala mal da empresa dele e etc. E aí, do nada, ele chega para mim e fala assim, então, você nunca falou mal da minha empresa, você nunca falou nada aqui para denegrir a empresa, você está fazendo conteúdo que a gente combinou, você continua trabalhando do jeito que a gente combinou. Mas, assim, você é amigo do Lime e trabalha com ele, automaticamente você, eu não quero mais você trabalhando comigo, fazendo nada comigo e etc. Tá vendo como é absurdo? É tipo, o caso aqui da Blizzard é mais absurdo ainda, porque, tipo, o cara só é casado com a mulher. Ele não tem nenhum outro tipo de relação profissional, tá ligado? Ele é um criador de conteúdo de Hearthstone. E aí, do nada, porque ele tem a relação com essa mulher, ele automaticamente está banido, está na blacklist da Blizzard. É sério isso? Mano, pelo amor de Deus, né, cara? Tem que separar as coisas, velho. É uma censura muito, mas muito grande, velho. Agora, vamos ficar com raivinha, a mulher vai lá, fala o que ela acha que está errado, e aí vocês vão, em vez de punir ela, que, inclusive, vocês nem podem punir ela, porque ela só está dando a opinião dela, vocês vão banir quem? O cara que está dentro do meio de vocês, né? E olha, que não é, tipo, um cara que está ali trabalhando pequeno há um mês. Não, o cara está, tipo, cinco, seis anos trabalhando em eventos de Hearthstone, cobrindo o jogo de vocês, e é assim que vocês retornam o agradecimento para esse criador, né, que está levantando o jogo de vocês por tanto tempo. Um lixo total, cara. É a Blizzard sendo a Blizzard, é a Blizzard tentando censurar, né, e tentando apagar qualquer tipo de crítica feita a ela. É por isso que é uma das piores companhias ever, tá ligado? É por isso que eles são um completo esgoto, uma escória. Porque eles podem até ter feito jogos incríveis, eles podem até fazer jogos incríveis, mas, mano, a maneira que eles tratam os seus jogadores, a maneira que eles tratam a comunidade é inaceitável. Eles literalmente querem censurar todo mundo. E claro que essa bomba fedeu, porque ela foi exposta, né? A Christina, essa mulher do Pro Player, e a ex-funcionária da Blizzard, postou recentemente, só vou dizer isso porque ele está afetando a saúde mental do meu marido. A Blizzard está atualmente colocando o meu marido, o Savage, numa lista negra de eventos, porque eu falei contra a empresa, fui contra a empresa, e ofendi um líder de comunidade ao responder um tweet dele com Você está falando sério? Que grande piada. Em uma ligação com o referido líder de comunidade, que por sinal me bloqueou no Twitter, lembrado um covarde, né? O líder de comunidade declarou Savage não seria bem-vindo em nenhum dos eventos de Hearthstone e que ela não seria capaz de acompanhá-lo caso Savage fosse convidado para algo no futuro. Ou seja, o cara vira e falou isso. O seu marido não vai e se você aparecer também, eu não deixo você entrar. Olha que vagabundo. Aí ela vira e fala real. Me punir é uma coisa. Eles não gostam de mim falando contra o que eu acredito estar errado na empresa. Punir meu marido, entretanto, apenas é punir grosseiramente outra pessoa de maneira totalmente desprofissional. Aqui estão meus próprios recibos, os próprios prints, né? E dizer que isso merece entrar em uma lista negra é simplesmente ridículo. Fiquei incrédula, na melhor das hipóteses, com esse líder de comunidade em questão. Garanto-lhe que recebi muito pelo pouco tempo que eu trabalhei como líder de comunidade na Blizzard. Continuarei a falar coisas que eu acredito que estão erradas na indústria, pois é a única maneira delas melhorarem. Vocês não precisam concordar comigo. E ela só falou verdades, cara. Agora você literalmente não pode criticar uma coisa que está claramente errada numa empresa, porque senão o quê? Você é banido, você é proibido de aparecer em eventos, você é proibido de ter a sua opinião. Cara, a Blizzard é nojenta. E aí, por isso que eu pergunto de novo. Galera, every voice matters? Todas as vozes importam? É engraçado porque no website tem escrito, né? Todo funcionário é incentivado a falar, respeitar opiniões e a adotar críticas. Isso daqui é adotar crítica pra vocês? Não é, né? E por que não tira lá da estátua? Por que não arranca a estátua isso? Tipo, mano, não pode mais estar isso lá. Depois do ano passado, só está piorando, velho. E tipo, se fosse um caso isolado, mas não é. Não é, vocês estão errados sempre, velho. Vocês sempre estão errados, Blizzard. Pelo amor de Deus. A Blizzard foi uma das melhores empresas por vários anos. Quando a Blizzard falava, vou lançar um jogo, era sinônimo de, meu Deus, vai ser o jogo foda. E era tipo, o grande evento do ano o jogo dela. E aí eu te pergunto, o que aconteceu com a Blizzard? O que aconteceu com o último jogo que ela lançou aí o Warcraft lá 3? Reforged? Meu Deus, cara. É problema no bastidor. É problema com o jogo. Isso é tudo culpa da Activision? Tem que começar a parar de culpar a Activision toda hora, velho. A gente sabe que a Activision é uma merda também. Mas, sinceramente, a culpa é de vocês também. Para de ficar botando... Não, eu sempre vejo gente falando, né? Não, a Blizzard só está assim por causa da Activision. Não, não, não. A Blizzard mudou muito nos últimos anos. E a Blizzard tem que começar a ser levada como uma empresa também ruim, igual a Activision. E o pior é que a gente sabe por experiência própria, galera. Porque a gente já falou várias vezes aqui na Central. A gente era um canal de Overwatch, jogo da Blizzard. E a gente teve contato com líderes de comunidade da Blizzard aqui no Brasil. E esse acontecimento que está rolando na gringa, já aconteceu com a gente. Blizzard também tentou censurar a gente, tentou derrubar a Central. Porque a gente era contra as lootboxes. A gente foi colocado na blacklist da Blizzard. Porque, tipo, quando a gente começou a criticar as lootboxes do jogo, automaticamente a gente nunca mais foi convidado para nada. E a gente foi retirado de todos os grupos que a gente tinha contato com líderes lá. Então, tipo, automaticamente a gente foi retirado, né? A mesma coisa que acontece aqui. Esse caso aqui não é isolado. Parece que todos os líderes de comunidade da Blizzard são incentivados a fazer exatamente isso. Então, isso daqui não é uma laranja podre. É que a Blizzard inteira é podre, entendeu? É realmente um lixo completo total. Eu acredito que tem muita gente boa que trabalha nessa empresa, que entrou porque acreditava nessa história da carochinha que eles se importam. Que acreditava que eles estão ali para fazer jogo bom. Só que essas coisas mudaram, galera. Faz muito tempo que a Blizzard mudou e agora é essa latrina. Agora é esse esgoto no mundo dos games que está cagando para o que a gente pensa. É, tanto é que vários funcionários se demitiram, né? Na época da treta lá com o Blitzchung, porque eles falaram. Beleza, eu entrei aqui na empresa com esses valores e vocês não estão fazendo isso. Tô fora. Tô demitido. É isso, mano. Cara, é realmente absurdo. Absurdo e inaceitável. Ou seja, ele confirmou. Ele confirmou que a Blizzard deu como desculpa que era que ele estava casado com a Mina, que era esse funcionário. E eles não aceitavam isso. Um lixo total. Infelizmente, depois que a Christina e esse jogador tacaram a merda no ventilador, a comunidade apoiou eles muito. Então, os gringos nas redes sociais, youtubers, todo mundo começou a falar dessa merda. E é claro que a Blizzard teve que se posicionar. É claro que a Blizzard teve que falar alguma coisa. E, pelo menos a parte do streamer, ele disse que Recebi um pedido de desculpas do líder de comunidade. Agora estou bem em participar em novos eventos futuros. E minha esposa está ok em visitar eventos futuros ao vivo como convidada. Eu não tinha ideia de que isso iria explodir do jeito que aconteceu. Obrigado a todos que vieram me dar um apoio. Não sei dizer isso melhor. Eles declararam que eu estava me recusando a assinar um NDA de evento normal. E esse foi o motivo pelo qual eu não estava sendo considerado para eventos. Esse não era o caso. Nunca foi citado nenhum tipo de NDA em conversas. A proibição de eventos ao vivo de Christina nunca foi uma coisa da empresa. E o funcionário que disse isso não tem autoridade para poder aplicá-lo. Ainda sentimos que fomos tratados injustamente. Mas eu realmente quero apenas superar isso. Estou me divertindo muito com Battlegrounds. Facilmente melhor jogo de estratégia multiplayer rápida do momento, na minha opinião. Se houver outro convite mais tarde, eu quero continuar fazendo vídeos e transmissões diárias para mostrar que mereço meu lugar na comunidade. Ou seja, além disso tudo, a Blizzard entrou em contato com o cara, o líder de comunidade, pediu desculpas para ele no pessoal e deu a desculpinha que, na verdade, não era que ele estava proibido, não era que ele estava numa lista negra, não era que ele estava sendo censurado. Era que ele não tinha assinado um NDA. O NDA, galera, é um documento de sigilo, tá ligado? É tipo, ah, você vai participar de um evento. Você tem que assinar o NDA, que é um acordo de não divulgação em que você aceita os termos confidenciais que você não vai espalhar coisas do evento para nenhum lugar. Só que ele mesmo falou que ele nunca recebeu essas porra, tá ligado? E aí, como é que faz? Tipo, é a palavra da Blizzard contra do cara. E aí? Tipo, por tudo que está acontecendo aqui, eu não consigo acreditar na Blizzard. Sinceramente. Depois do que eles fizeram com o Blitzchang, depois do que eles censuraram os fãs, no caso do Warcraft 3 Reforged, você acha que é quem ela está falando a verdade? Está mentindo. A Blizzard, como sempre, mentindo. Está me entendendo? E a própria Christina também falou Ontem à noite, o líder de comunidade pediu desculpas ao meu marido por mensagens privadas. O líder disse que recebeu más informações de outro líder de comunidade que levaram a decisão de não continuar convidando servids para eventos. Esta manhã, eles postaram isso em mais uma tentativa de passar a culpa para o meu marido. E aí ela mandou um print deste que seria Tim Rizzo, um jornalista da Inven Global, e ele falou que a Blizzard deu esta resposta em relação à situação do streamer Savages, dizendo que Savages não foi excluído do evento de ontem de Battlegrounds devido às suas relações ou algum tipo de lista negra. Isto não existe na Blizzard. Apenas não consideramos ele para o evento pelo fato de uma discussão em que ele não concordou com o nosso acordo de confidencialidade. Nós revelamos informações que não poderiam ser distribuídas em nossos eventos, então é importante que todos os nossos acordos ocorram com nossos parceiros para prevenir compartilhamento de informações com qualquer um que não esteja aprovado para recebê-la, incluindo amigos e família. Isto é uma política de equipes, não uma decisão individual. Nós damos suporte e tratamos com justiça todos os nossos parceiros, criadores de conteúdo e streamers. Então assim, mais uma mentira, estão mentindo em cima de outras mentiras, tá ligado? É mentira-ception, é um inception de mentiras, esses lixos. E a Ana quer atacar a desculpa para o cara. Eles não conseguem aceitar que a equipe deles é um lixo. Não, eles querem culpar o moleque. Ou, você não aceitou o nosso acordo de confidencialidade, confidenção, sei lá, mano. Acordo de não poder falar merda, de não poder espalhar segredo de empresa. O que é uma mentira. Então assim, eu fico pasmo o nível que a Blizzard chega para não aceitar a cagada e não pedir desculpas de verdade. Eles são incapazes e, na boa, velho, é por isso que é tão hipócrita, sabe? Essa estátua deles, esses dizeres deles de falar que toda voz importa. Se toda voz importa realmente, Blizzard, você não teria tentado censurar essa ex-funcionária. Se toda voz importasse, Blizzard, você não estaria, né, tentando remover esse streamer da sua lista de convidados. E se toda voz importasse, você não ia tentar controlar e mentir numa situação para tentar pagar de boazinha. A Blizzard não engana mais ninguém e, felizmente, White, esse circo está caindo. Essa máscara está sendo estourada e os gamers estão percebendo que a Blizzard não vale um puto no bolso deles. E eu fico feliz da gente estar contribuindo com isso. Só digo isso. Eu me sinto muito melhor dormindo à noite sabendo que, tipo, eu não estou aqui falando bem de um jogo da Blizzard porque eu quero ir na BlizzCon ano que vem. É isso. Que, infelizmente, tem muito criador de conteúdo que fica aí lambendo as bolas da Blizzard chupando as bolas da Blizzard em uma tentativa de ganhar convite para o evento, de ganhar uma ki, de ganhar algum frufruzinho, tá ligado? E, honestamente, cara, a gente não vai abaixar a cabeça, não. O que a gente perde com isso? Ah, é um evento? Caguei. O importante é falar a real, o importante é mandar a verdade para vocês, para vocês ficarem cientes dos podres. Eu prefiro muito mais chegar aqui e fazer uma vaquinha e falar assim, ó, galera, a gente quer ir na BlizzCon cobrir o evento para vocês. Vamos fazer uma vaquinha do que ficar dependendo da Blizzard, na moral, velho. Não vale a pena mesmo, cara. Não vale a pena. E, honestamente, eu fico feliz que a galera está acordando. Olha, de qualquer maneira, agora que vocês estão cientes de mais um caso absurdo e inaceitável de censura e mentiras que a Blizzard está fazendo, eu pergunto para vocês qual que é a sua opinião. Vocês acreditam que para a Blizzard realmente toda voz importa? Vocês acreditam mesmo que eles acham que todas as críticas são válidas? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para eu não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.